Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá boqueada Aqui, perto de cerveja no copo de requeijão O gato é feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse olhinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Quando toca a pisadinha Esse olhinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgama, ela pisa Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá boqueada Aqui, perto de cerveja no copo de requeijão O gato é feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse olhinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse olhinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Quando toca a pisadinha Esse olhinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgama, ela pisa Eu falei E o livro Hoje tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Fazer um plano Tá ligado que o gordinho Aqui bota pressão Hoje eu quero tu perada Deitando no meu colchão Nunca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Pra que satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro Eu falei E o rima Babilô Babilô Alvinho Quando tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o gordinho Aqui bota pressão Hoje eu quero tu perada Deitando no meu colchão Nunca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Pega o que satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá pro De quatro eu jogo o rabo Solou o salvo Solou o filho Manda mais um Era só você ter pedido Desculpas E você já saiu na rua E beijou Como duas bocas Pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém Do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei Com a cabeça no lugar Mas até eu descobri Que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu Seu coração Eu não tava terminando não Você confundiu Seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar A gente descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Seis horas da manhã Eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão O som desse piseiro pisa no meu coração Eu já vivi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça no coração No copo tem cachaça no coração tem você A fada de saudade que manda te faz doer Volta a beber, volta a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça no coração tem você A fada de saudade que manda te faz doer Volta a beber, são, volta a beber Iê, 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 iê Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão O som desse piseiro pisa no meu coração Eu já vivi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça no coração tem você A fada de saudade que manda te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça no coração tem você A fada de saudade que manda te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça no coração tem você A fada de saudade que manda te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê Eu falei E Gui o Limba Ao vivo Bota baixinho, bota baixinho Baixinho Aqui também tem paixão Ouve Você terminou com ele, tava chorando Pega água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Do meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho, você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dar um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, fala um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, oh Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Por que que a gente não se amar Se não serve, você quer desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Vai filhão Olha o solinho É pra balançar pra pinto Já tá vendo tudo girado A vista já tá embaçada Eu mandei tu tomar uísque E tu tá no pinto gelado E já que tu tacar Liberta a bola Bora entrar no clima Joga, joga embaixo Joga, joga em cima Joga, joga embaixo Joga, joga em cima Joga, joga embaixo Joga, joga em cima Joga, joga Eu tô maluco Eu tô maluco Eita, juninha Essa novinha é um absurdo Joga, joga em cima Joga, joga em cima Joga, joga em cima Eita, junho Joga, joga em cima Eu mandei tu tomar whisky, tu tomar pita gelada E já que tu tá calibrada, vai, bora entrar no clima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima Joga, joga embaixo, ó Tô maluco, tô maluco Eita, Juninho, olha ali, ó Vai! Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Eu tô maluco, eu tô maluco Eita, Juninho, essa novinha é um absurdo, vai Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu É só no vucu, vucu Bafilô, bafilô Tá balançado Vucu, 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 vucu Tão mal depois que eu aço foi Sem dar chave deu forma de doido Comprei em casa e só volto o bebê Que eu sonhei tanto em ter tão mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos existem sem chegar Arros tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manpaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manpaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, salta a arte e mata Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei em casa e só volto beber Eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho a cabelar não Os boletos insistem em chegar A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, salta a arte e mata Se o vício não matar, salta a arte e mata Eu falei Ei, Guilherme No chão se tomou Hoje ninguém vai dormir Vai, filho Olha a pegadinha Essa cadeia que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E volta porra pra galera sacudir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Bota porra pra galera sacudir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Bota porra pra galera sacudir Hoje ninguém vai dormir Bota porra pra galera sacudir Ai, filho Vai balançar, vai É dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Essa cadeia que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado Minha meta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Bota porra pra galera sacudir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Bota porra Bota porra Hoje ninguém vai dormir Ai, olha aqui Bota porra pra galera sacudir Olha aqui, bota porra pra galera sacudir Olha aqui, bota porra pra galera sacudir Ah, filho Ah, filho Ah, filho Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada